Então, estamos agora no adversário de Peter. Olha o discurso! Discurso é qual? Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de todos, né? Parabéns a todos. Pedir um pouquinho de compreensão, porque a gente queria ficar um pouquinho mais, mas o Benny realmente está muito cansado, muito... muito joadinho, está bem joadinho. Nada que a gente não possa fazer isso outra vez! Foi muito legal. Agradecer o Mendo aqui pela contribuição, pelo transporte, mais uma vez. Pela! 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 Realista que organizou tudo, ela manda pelo bolo. Vamos dar seguimento, vamos dar seguimento. Agradecer a presença de todos vocês. Aqui é uma família. A Ana, como sempre! A Globo! A Globo! Que cedeu a cinegrafista para poder pedir a vida. A Xuxa! Com os seus bíblos! Com os bíblos! Com os bíblos! Com os bíblos! Você é a bola do coração! Você é feliz! Uma bolacha que está aqui, que também se deslocou do seu trabalho. Está gostado também. De Maricá! Valeu, Maju! Valeu, Maju! Largou a Feitor Braga, de Maricá, veio pra cá. Glorinha, que largou o Marcelo lá. Sozinho! Sozinho! Deu a parecer! Deu o suco pra ele em Hospital Solide! Pra se o quê? Deu o suco de mausco de Abba! Deu aquele leiteinho! Leitinho do Abel! Leitinho do Abel! Aquele leitinho do Abel! Leitinho do Abel! Leitinho do Abel! Está aí! Tati, nada sacudar! Muito bom! Está aí! Maravilhos! Estão indo aí, Abel, mais uma vez! Uma família, né? Cadê que vocês presentes! Até agora! A gente tá aprendendo agora, né? Pinto é que dá presente pra gente, ó! Chama a gente! A gente tá aprendendo agora, né? Isso aí! Isso aí! Já saiu agora invisível! Já saiu dois pelicípicos em minha boca! Família, família é isso! Um junto com o outro, dificuldades de todo mundo se envolvido E a gente tá aí pra ajudar Pra colaborar, no campo que for E tomando o jogo Isso aí! O Pinto e a Alice como sempre, né? É! Amigo da gente pra caramba! A esposa sensacional que tá sempre... Ooooooh! Ooooooh! Beijo! 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 E quem é o próximo? E ele fez a boa ação hoje! É eu! A morena! Que ela tava passando... Olha! Que ela não faz! Respira seu boca a boca, ela morria! Ah! Tudo certo, meu filho! Ela ficou boa! É isso aí, gente! É eu vou jogar ela! É eu! Eu jogo ela! É eu! É eu! Dia 17! Dia 17! 17 que ele deu, viu? 17! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Já corre! Já corre!